Música Pessoal, vamos passar a informação a nível de conhecimento da nossa própria sala de aula. Nós temos aqui duas pistolas do mesmo tamanho, do mesmo princípio de funcionamento, que é trava de punho, retém do ferrulho, retém do carregador, gatilho, trava de segurança. A única diferença é uma recorte, um bom de cavalinha americana, perto da gente é um oficial do exército, veio para cá com o meu trabalho. Inclusive, foi feito as placas de punho, foi feito em banho de promotor, com oxitação, e o banho de ônibus, colocado fibra ótica, fibra ótica. Inclusive, a massa, a massa de mira foi feita por mim, já deve estar mandando indicada. Com a situação da luva, da manga, cano, grono duro. E o trabalho com o meu óleo perfeito, a movimentação da água está toda original. Toda original. Bem, aqui nós temos o embello. O embello. Foi feito no arreco do molho. Olha o tamanho das ruas. Diferença apenas de alça e massa. Essa pistola embello, pertence a um delegado da Polícia Civil, e ele é caque. E ela vai para a situação de prática do tiro esportivo. Mas, o mesmo princípio, tanto que tanta peça da Colch, que cabe na Ibel Mago Filar, como toda peça da Ibel Mago Filar, cabe na Colch. São ideias. Onde é que eu fiz uma mudança? Eu fiz uma mudança simplesmente aqui com o embello, na bola recuperadora do ferroiro, colocando no complexo, para que ela possa, na realidade, haver um alinhamento com o ferroiro. E, nesse alinhamento, ela não force a situação do cano de ferroiro e o elo de prisão. Fora isso, perfeito.